Ah, Pidalho, Sonsito e Furtado, o Glorioso, é campeão brasileiro da Super Série B 2021! O ABC conquista a classificação para a terceira fase! A contribuição na esquerda, Frizo pediu bola pra ele, tá aí Matheus Frizo, cruzamento na vaga, GOOOOOOOL! 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 Passou pelo Diego Gonçalves, chegou tocando de primeira! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Jogada combinada, levantamento, segunda trave, Pedro Castro pra trás, GOOOOOOOL! do Glorioso! Do Estrela Sonitária te conduz, Glorioso! Desfrute, torcedor do Botafogo! Cante o hino!